Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Rose Vieiras, tá? Oficial. Hoje, venho com uma campanha, hashtag eu me cuido, e você? Essa campanha tá se iniciando no dia 19 do 5, né? De 2021. Fui convidada aqui pelo YouTube a tá fazendo esse vídeo. Onde eu venho a ajudar conjuntos criadores de conteúdo a orientar as pessoas, né? Através do terrível momento que estamos vivendo. Eu, eu quero proteger a minha família e com isso sentir minha família mais segura. Como vocês sabem, eu sou cabeleireira, né? Tenho um salão de beleza que por tempos ficou fechado, esperando o momento certo para poder atender minhas clientes com segurança. Um atendimento com agendamento, com máscara, álcool e produtos descartáveis. Me cuidando também não só aqui no salão, como em casa também. Bem, de que forma? Higienizando os produtos que eu trago do mercado, do comércio, retirando o calçado na entrada de casa, higienizando, lavando os legumes, frutas, antes de guardar. É uma forma de prevenção. Fazendo assim, eu tenho mais segurança no momento de utilizar cada produto. E o lazer, né? Lazer. Gente, esse não é o momento. Esse é o momento que temos que nos guardar. Que temos que nos prevenir. Temos que deixar o lazer, as festas, para depois. Fazendo assim, vamos nos guardar, nossa família. Vamos aproveitar a nossa vida em família, depois que tudo isso acabar. Aqui, pessoal. Eu me oriento, oriento a minha família a usar máscara, a usar álcool em gel, a manter o distanciamento. Visitar a família? Não, gente. Deixa isso para depois. Agora é hora de se cuidar. Eu digo, não é hora de visitar a família. Devemos esperar. Não é o momento. Se você tem alguma dúvida, visite o site da OMS. Lá tem tudo explicando sobre a propagação da Covid-19. Eu creio que tudo isso vai passar. E quando passar, vamos poder dizer, Vencemos Covid-19. Hashtag eu me cuido. E você? É um símbolo. E você? Eu sei se precisamos estar na época e eu estou positivo. E você tem alguma dúvida. Lembro que hai.